Géssner, boa noite. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Rodrigo. Patrícia, a situação saiu do controle de Putin, se é que algum dia esteve nessa guerra? Pois é, primeiro tem uma coisa importante para a gente dizer. Existia um prazo do dia 1º de julho, na queda de braço entre o Ministério da Defesa, o Ministro da Defesa, o Shoigu e o Prigojin, o Ministério da Defesa tinha dado um checkmate que era, em 1º de julho, todos os mercenários do Grupo Wagner precisam se registrar com o Ministério da Defesa. Na prática, isso ia acabar com o Grupo Wagner, eles queriam absorver. Então, essa ação do Prigojin foi uma ação de sobrevivência também, porque ele não tinha mais nada para perder, o Grupo Wagner ia acabar. Agora, eu não sei qual foi o cálculo dele, obviamente, como a gente estava conversando, essa anistia que o Vladimir Putin deu a ele, que ele vai para Belarus e não vai ser punido, a gente não tem como ter certeza disso. A gente viu, infelizmente, o que acontece com dissidentes oposicionistas russos, mas um outro lance inteligente é que todos os mercenários, eles podem tentar se registrar com o Ministério da Defesa, ou seja, no final das contas, o Putin vai conseguir esse objetivo de absorver os mercenários. Em relação ao controle do Putin, é mais um arranhão na imagem dele de um autocrata com o controle da situação. Do mesmo jeito que quando, 24 de fevereiro de 2022, todo mundo dizia que essa guerra vai ser resolvida em poucos dias, e foi uma surpresa, você está vendo um número de dificuldades se acumulando. Então, eu acho que, como a gente estava conversando, isso não é muito bom pensando em ter um ditador como o Putin acuado. Gessner, a guerra já produziu efeitos na economia. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, já é madrugada em Moscou, e na segunda-feira. É possível que os mercados sintam impacto? O que é possível vislumbrar numa eventual reação? Olha, eu não acho que haverá um impacto sobre os mercados, que é a economia russa. A Rússia é uma potência militar, mas não é uma potência econômica. A economia russa, obviamente, tem sua importância, mas é uma economia cujo desempenho não vai impactar a economia mundial de uma forma muito significativa. Já há uma percepção que o desempenho da Rússia tem sido muito ruim. A guerra tem sido muito difícil para a Rússia. Na verdade, as previsões, as projeções da OCDE para a Rússia são de continuidade da recessão. Ela já tem três anos seguidos de queda do produto interno bruto. É uma guerra prolongada, desastrosa e que, na verdade, o Harari, num livro de 2018, dizia que a guerra convencional e o confronto militar era completamente anacrônico. Na verdade, a Rússia teve uma experiência na Crimeia, em 2014, que deu a impressão de que poderia haver ganhos. Mas, na verdade, essa invasão tem sido um desastre para a Rússia, do ponto de vista econômico, social, político. E só um Estado completamente autocrático, opaco, ditatorial, que você não tem a menor ideia. Inclusive, a matéria é cautelosa. Todos têm sido cautelosos para avaliar o que está por trás desse levante, qual é a gravidade desse levante, na sorte nossa que a Patrícia conhece profundamente o assunto e também chama atenção para o fato de que a gente vai precisar algum tempo para avaliar a gravidade da situação. Patrícia, muito rapidamente, queria só aproveitar você que esteve lá no fronte, a sua experiência. A gente percebeu que o mundo reagiu com muita cautela neste sábado. Há motivo para temor? Eu acho que sim, inclusive por causa do que o Jessen estava mencionando. Tudo é muito opaco, a mídia é inteira controlada, você tem uma operação de informação, propaganda russa é muito forte. Então, acho que todos os governos estão tentando entender exatamente o que está acontecendo. Como a Rússia é muito eficaz nesse tipo de operação de influência, de propaganda, todo mundo com muita cautela. E, de novo, é uma potência nuclear. Então, a gente tem mais cautela ainda. Obrigado. 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 Obrigado.